Esta imagem mostra o momento em que o bando se aproxima do restaurante na Avenida 15 de Novembro. Eles tinham como alvo o empresário Jean André Latorraca, dono do estabelecimento e também de um site de notícias em Cuiabá. O empresário contou que os criminosos estavam em contato desde a semana passada. Eles estavam enviando mensagens para o celular da esposa dele, perguntando sobre valores de marmita. Na hora que eu vi eles adentrando, eu já vi que não era negócio de marmita, de nada. Eu já imaginei que era alguma coisa errada. Nisso que ele sentou, ele já sentou, eu preciso conversar com o senhor. A gente não veio aqui por causa de marmita, coisa nenhuma, eu quero que o senhor grave um vídeo. Eu falei, que vídeo, né? Ele falou, não, quero que o senhor grave que o senhor não vai mais mexer com mulher casada. Eu falei, eu não mexo com mulher casada, senhor. Mas o senhor vai gravar o vídeo, que eu vim aqui para te matar, eu estou te dando uma chance de você gravar esse vídeo. Eu falei, eu não vou gravar vídeo nenhum. Depois da ação no restaurante, os quatro suspeitos fugiram do local, mas foram capturados pouco tempo depois por policiais da Rotam. O bando foi levado à central de flagrantes. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola calibre .38, munições, dinheiro e cinco celulares. O carro usado por eles também foi apreendido. Entre os suspeitos presos estão o policial militar Ednilton Rafael dos Santos, Cleiferson Ribeiro de Freitas e os irmãos de Emerson Carlos e de Emerson Lucas Guido Zic. A investigação do caso será feita pela polícia civil. O mandante do crime ainda é desconhecido. Tomei um murro aqui na orelha, está até meio vermelho aqui ainda. André, você conhece algum deles? Nenhum, nunca vi. Isso não é ligado à marmita, à restaurante, à mulher casada nenhuma. Isso é ligado ao jornal. Eu acho que é um recado, mas por enquanto eu vou me guardar sobre isso e vou aguardar as investigações. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL